Oh, minha Deusa e meu amor Vamos nos ter até o fim Nas nossas vidas, por toda a vida Vamos viver tudo o que tem Muita alegria num longo dia Vamos nos ter e esconder Neste tempo tão ruim E acordar só na cem No horizonte do amor Ver o seu corpo balançar Sobre meu corpo, gingando solto O teu sorriso só pra mim Na lua cheia, à meia-noite Teus olhos lindos do céu Dá olhar dentro de mim Na minha alma descansar A tua vida e o teu amor Vamos juntos, meu amor Enfrentar a vida, nosso destino Nos mares e ventos Até o fim Venha comigo Venha comigo, meu amor Te amo tanto, amor Sem fim Venha comigo, meu amor Venha comigo, meu amor Venha comigo, meu amor Venha comigo, meu amor